Olha, vamos falar de alta temporada? Alta temporada de férias, mês de julho e no terminal rodoviário Lucidio Portela em Teresina, a movimentação aumentou. A expectativa é de aumento de 7%, maior no número de passageiros circulando em relação ao ano passado. Vamos conferir então como é que está a movimentação por lá essa hora. Na primeira entrada, muita gente, ó, continua. Gorete Santos e os destinos, Gorete. Mais praia, mais interior, o que o pessoal está procurando mais? Mais praia, viu Aline? Quem pode, né, aproveita, viu? Os principais destinos de quem sai daqui de Teresina são os litorais, né? Exemplo daqui, ó, litoral piauiense. Esse ônibus está indo para Cajueiro da Praia, né, passando por Parnaíba. Aí a gente tem também o litoral do Ceará, do Maranhão, Pernambuco, Bahia. Enfim, são os principais destinos procurados pelos teresinenses. A gente vai tentar falar com algumas pessoas. Bom dia, com licença. A gente está ao vivo aqui pela TV Cidade Verde. Está indo para onde? Estou indo para Parnaíba. Passa férias? Não, estou de lá, resido lá. Está voltando então, mas estava de férias aqui? Estava de férias, isso. Estava de férias. Estava passeando em Caxias, no Maranhão e agora estou volto para Parnaíba. Curtiu quantos dias? Uns 15 dias. Para descansar, né? É, com certeza. Só que o senhor que mora na praia, viu? Boa viagem, a gente volta para casa. A gente vai conversar com outras pessoas. Bom dia, pessoal. A gente está ao vivo aqui pela TV Cidade Verde. Vocês estão indo para onde? Para Belém. Belém. Estão indo passar férias? Não. Voltando. Estão indo mesmo para lá, infelizmente. É uma viagem que a gente não quer fazer. Obrigado. Na verdade, motivo. É, exatamente. Está certo. Boa viagem para vocês, então, viu? Obrigada. Olha, você está indo para onde? Para Parnaíba, na Barra Grande. Aproveitar para ir, então? Isso. Quantos dias? Vai ficar 15. 15 dias. Vai sozinha? Vai encontrar o pessoal por lá? Família? Morar lá? Casa do meu filho. Encontrar meu filho. Então vai passar os dias aí curtindo bastante. É, vou ficar 15 dias lá, curtindo. É um bom tempo, viu? Para quem trabalha, passar 15 dias descansando, né? Ali na praia, então, em Cajueiro da Praia. Maravilhoso. Olha, a gente falava desses principais destinos, né? Dos teresinenses e a perspectiva é de que até o dia 31 deste mês, embarque daqui do Terminal Rodoviário da Capital, cerca de 70 mil pessoas. Isso é 7% a mais do que julho do ano passado. Com licença, bom dia. Não quero falar, né? Todo mundo que gosta, né, Aline? Pessoal, muita gente acaba na hora que vê a câmera partindo. Então a gente falava que o aumento deve ser de aproximadamente 7% até em relação ao mesmo período do ano passado, né? Os principais destinos litorais aqui da região Nordeste mesmo. E tem 75 horários extras já preparando para esse aumento de demanda aqui em Teresina, né? Então, e claro, isso pode aumentar ainda mais de acordo com a procura. Bom dia, com licença. A gente está ao vivo aqui pela TV Cidade Verde. Você está indo para onde? Estou indo para Sobral. Sobral. Mas você passa férias? Não, estou voltando, na verdade. Eu estava no Maranhão e estou voltando para Sobral. Estava de férias no Maranhão? Isso. Estava onde? Grajaú. Estava com a família? Isso. Fui visitar minha irmã. É agora de volta para a rotina. Isso mesmo. Boa viagem. A gente observa também, Aline, que tem muita gente viajando para passar férias, mas tem gente já retornando também das férias, né? Muita gente que acabou curtindo aí as primeiras semanas do mês de julho e agora está voltando para casa. Com licença, bom dia. A gente está ao vivo pela TV Cidade Verde. Está chegando de onde? Bom, Jesus. Está vindo passar férias? Está vindo resolver algum problema? Só fazer uma conexão, que eu vou para São Luís. Passar férias e fazer uma cirurgia. Boa saúde para você, boa recuperação também. Então, assim, a gente falava, né? Esse período, obviamente, é um período de aumento da procura dos embarques aqui na capital por conta das férias, mas é um período também que muita gente aproveita para resolver outros problemas, né? Como a gente viu, dois casos aqui de problemas de saúde, Aline. Então, muita movimentação logo no início da manhã, mais um ônibus chegando. Tem muita gente também que vai para destinos próximos aqui mesmo de Teresina, né? Para as cidades do interior. A gente viu há pouco um ônibus aqui indo para Barras. Então, quem pode aproveita para descansar, para curtir um pouco, para recarregar as baterias até retornar ao trabalho. A gente falava também desses horários extras. Por enquanto, são 75 horários extras que foram disponibilizados aqui no terminal rodoviário. E esses ônibus disponibilizados também podem aumentar de acordo com a procura, né? Aqui no terminal, Aline. Tá certo, Gorete. Muito obrigada por trazer as informações para a gente nesse horário de tamanho movimento aí na rodoviária de Teresina. O terminal rodoviário Lucid Portela, na zona sul de Teresina, eu acho que é um dos horários que tem mais movimentação de veículos e de passageiros, né? Chegando e partindo, porque aí já passa o dia na estrada para chegar ao seu destino já ou no meio ou no finalzinho do dia, no meio da tarde ou no finalzinho do dia, né? Gorete, muito obrigada mais uma vez.